Você acompanha, a partir de agora, um espaço de amor. Apresentação de Vanderli Batista e Carla Balho. Leitura das mensagens feitas por Denise Andrade e Paulo Roberto. Olá, querido ouvinte da rede Boa Nova de Rádio. Cá estamos nós, nesse espaço de amor, trazendo mensagens dos nossos queridos pacientes que moram na unidade de longa permanência das casas André Luiz e comunicam-se por sistemas alternativos. Hoje nós temos uma mensagem muito bela. De início, parece-me que foi feita em grupo, porque são pensamentos que são bem variados. E no finalzinho, nós vemos que é mais o trabalho do Wilson. Mas para nos esclarecer melhor sobre essa mensagem, nós vamos contando aqui com a nossa querida Carla Balho. E ela vai explicar para nós sobre a mensagem desta semana. Tudo bem, Carlinha? Tudo bem. Olá, amigo ouvinte. Então, nessa mensagem, eles falam de pensamentos de amor. Iniciam dizendo sobre como é que ficam felizes ao pensar em Deus, em sua família, em seus amigos. Pois o que importa nessa vida são os laços que fazemos e os bons sentimentos que desenvolvemos. Porque todo o resto se acaba e eles terminam agradecendo. Todos aqueles que buscam conhecer as suas almas e os aceitam como são. Isso que é realmente um amor. E é o pensamento que não sai da cabeça deles. Ao olhar as pessoas que os visitam e os conhecem. Será que elas entendem as nossas almas? Vamos ouvir então essa mensagem, lida e interpretada pelo Paulo Roberto. Pensamentos de amor Você é feliz? Sim. E o que te faz feliz? Pensar em Deus, nos anjos, na minha família e nos meus amigos. Tenho uma irmã que vem aqui me ver quando pode. Ela foi casada, mas brigou com o marido e hoje não está mais casada. Eles tiveram um bebê. Ter amigos de verdade me faz feliz. Eles não me olham de um jeito estranho. Cada um de nós tem dificuldades e limitações. E entre nós, isso está tudo bem. Sinto liberdade com eles. Também gosto de fazer preces e falar com Deus e desabafar. Deus é um cara muito legal. A maioria das pessoas não fala a verdade com Deus. Vive na ilusão e mostra ser o que na verdade não são. Outra coisa que me faz feliz é olhar o mundo e as pessoas. O que te encanta nas pessoas? As pessoas trabalham, têm bens materiais. Para poder ir e vir com total liberdade. E sei que Deus olha cada uma delas. No mundo tem muitas verdades estranhas. Como o que, Wilson? Como olhar e pensar só em dinheiro. Tudo isso um dia vai acabar. E ficar por aqui. Por que então se apegam tanto a isso? Acho que não entendo muito essa parte da realidade. Me apego mais com os amigos verdadeiros. Que são aqueles que sabem a nossa alma e nos aceitam como somos. Agradeço a você e a vovó Geni. Porque vocês conhecem a nossa alma. Texto elaborado através da prancha e diálogo por Wilson. Em 29 de 2 de 24. Mais uma vez nós trouxemos para você, querido ouvinte. O pensamento do Wilson. Essa pessoa carismática. Que circula pela unidade de longa permanência com sua cadeira motorizada. Trabalhando. Todos eles que têm essa condição, têm uma atividade a realizar. E ficam muito felizes e trabalham com muita responsabilidade. Porque são pessoas bem diferenciadas, mas ao mesmo tempo iguais a nós. Não tem a fala, mas tem todo um trabalho a realizar através de várias atividades. E assim, nós queremos mais uma vez convidar você. Todo domingo à tarde, a unidade de longa permanência está aberta para visitação. A partir das 14 horas, venha conhecer esse espaço de amor. Que é a unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Avenida André Luiz, 723. No bairro Picanço, em Guarulhos, São Paulo. E você pode entrar também na internet. Casasandreluiz.org.br E conhecer um pouquinho mais desta grande e bela instituição. Que nos acolhe com tanto carinho. Um abraço a todos vocês, queridos ouvintes. Agradecidos ao Lala, aí na técnica. Nos apoiando. A todos que fazem parte deste grupo. E até o nosso próximo encontro. Você acompanhou. Você acompanhou. Um espaço de amor.